Hoje eu vou ensinar para você como você pode deixar seu Google Chrome mais bonito. Você vai ver como você pode trocar o wallpaper do Google Chrome. Você vai ver aqui no Google Imagens e vai pesquisar um personagem e, por favor, dito por você. Você vai naquela imagem que você escolheu, você vai clicar com o botão direito em cima dessa imagem. Aqui você vai clicar na Abrir imagem em novo guia. A imagem vai abrir nova página, só clicar em cima dela. Para baixar imagem, basta clicar com o botão direito e vai clicar em salvar imagem com a Abrir isso aqui para você. Você vai trocar a extensão .wpp para .png. Agora que você trocou para png, você vai dar um clique no botão salvar. Agora que você salvou o wallpaper, você vai vir aqui na página do Google Chrome para trocar o papel de parede. Você vai dar um clique nesse lápis aqui do lado. Aqui vai ter várias opções para plano de fundo. Para escolher o wallpaper que acabou de baixar, clique aqui na opção Upload do dispositivo. Aqui você vai escolher a pasta onde está o wallpaper. Aqui parou nessa pasta, vou clicar em cima do wallpaper. Vou dar um ou dois que nem que você mandei para abrir. Pronto, agora mudou de fundo só o Chrome. Vamos lá trabalhar com boinhas, apenas... Vamos lá, olha para cima do plano. Tchau.